...equipe, siga a cultura que você segue, é você ter um cliente fidelizado. E, felizmente, eu consegui fazer isso muito bem, o que não era comum dentro dos meus cintos, dentro dos outros colegas, não tem nessa linha e, pela vontade, se desanimando da profissão. Então, eu decidi fazer diferente, eu decidi, literalmente, virar a mesa e levantar essa bandeira de empreendedor desnodontológico. Enquanto muitos falam em marketing, em trazer o seu paciente para o consultório, eu falei não é só isso, mais do que você trazer o paciente para o consultório, é você fidelizar o seu paciente, é você cuidar da gestão das pessoas, da gestão financeira, administrativa e tudo mais. Então, é um movimento, assim como muitos aqui já viveram, que é solitário, porque ninguém faz e alguém precisa puxar essa bandeira. Então, estar aqui hoje, de alguma maneira ou de outra, estar na Health Nova acompanhando esse propósito e poder estar aqui hoje falando sobre isso, é um reconhecimento de todo esse movimento, de que faz sentido. Porque aqui a gente está discutindo o futuro da saúde, né? A grande parte do corpo presente é a medicina, mas a gente está falando da saúde como um todo e esse movimento, ele é conjunto. Então, é muito gratificante. O aspecto do paciente é fundamental, porque todo o nosso movimento é para ele, né? Lógico, as pessoas ganham dinheiro para fazer tudo, mas eu sempre falo que isso é consequência. Você dando um bom atendimento, você fazendo aquilo que você gosta, você vai ter a sua satisfação pessoal, financeira e profissional. Então, é isso. Vou pedir para a Kermes se apresentar e na sequência a gente vai fazer um barco. casso pedido, esqueço que você está planejendo o que você está fazendoago um barco. Mas inclusive, eles já estão fazendoago um barco. E aí, vamos.